A Comunidade ABC.com celebra, neste ano, a nona edição do Prêmio ABC. O Prêmio ABC é composto pelo Prêmio ABC da Comunicação, voltado para as agências de marketing e comunicação. O Prêmio Marketing ABC, destinado às empresas multissetoriais. O Prêmio ABC Fornecedores, para todos os tipos de fornecedores do nosso segmento. O Prêmio ABC Influencers, voltado para os influenciadores das mais diversas áreas. E pelo Prêmio Mídia ABC, com foco nos veículos de comunicação da nossa região. Participam dos prêmios somente empresas sediadas ou com atuação direta no mercado do Grande ABC, em qualquer uma das sete cidades. Todas as premiações estão divididas em três grandes blocos. O Bloco 1, de homenagens e premiações especiais. O Bloco 2, que reconhece os melhores profissionais e as melhores empresas. E o Bloco 3, de cases e campanhas. Cada premiação tem um comitê específico, formado por profissionais e professores com atuação e larga experiência na área, e que determinam as categorias, critérios de avaliação e dinâmica específica de cada prêmio. A premiação é dividida desta forma, para poder contemplar todos os players da cadeia, principalmente para respeitar as características de cada área de atuação. Na noite de hoje, vamos conhecer os melhores de cada um dos segmentos das áreas de marketing e comunicação. Bem-vindos ao Prêmio ABC 2021! Prêmio ABC 2021!